Salve galera, salve aqui quem fala é o Nika Estou aqui com mais de vocês E galera seguinte é mais um episódio da nossa série de medalha de honra Vanguard E bom, no último episódio a gente levou uma coronhada E aparentemente a gente tá bem Por favor né, tem que tá bem senão... Né, tomamos uma guerra né velho Não estar bem nesse negócio é triste Mas aqui ó, vamos chegar aqui matando os caras já né mano Mais um episódio Na nossa série muito louca Desse jogo aqui tá me deixando com muita raiva Porque os caras não morrem nunca E eu morro fácil Olha É, vamo lá mano, vamo lá Esse jogo aqui aparentemente não é tão longo assim Então Acho que vai ser uma série curta Mas vamo lá né, vamo curtir aqui Como eu falei né Ah tá, vamo pra cá Ah tá, vamo pra cá Ah tá, vamo pra cá Ok, está seta, fique claro Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Lá dentro da área Deixe um olhar com as fontes de alope Para qualquer coisa que pode ter uma bazooka! Aquele é uma secção de bazooka! É o que pode ter? Eu não deagir! Oh, eu não consegui! Ah! Voce é o que você Lightning! Autismo! Tô nem sentindo! Oh! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Há! 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 Estou destruindo! Direi, Sergeant Magnus! Place those charges! Quick! Hurry up! We've got company! E aí Ah Finalmente man Gente do céu Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu não gostei Ai velho Eu vou chorar de raio aqui Se gostaram deixa o like Pelo meu sofrimento Comenta aí o que vocês acharam E se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E ativa o sininho pra quando eu postar mais vídeos Vocês receberem notificações Beleza né mano Eu espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou aí Fui